Na eleição municipal, nós temos a possibilidade de discutir, debater e propor ideias para solucionar os principais problemas da cidade. Problemas na saúde, na educação e no transporte. Porém, nem todos os problemas se resolvem no âmbito da cidade. O transporte é um deles, Marcelo. Nós temos problemas absurdos em Caxias. Por exemplo, se você pega um âmbito municipal no Rio, de Campo Grande até a cidade, você vai pagar R$ 2,75. Em Duque de Caxias, as tarifas chegam a R$ 4,60. Não tem integração, o único meio de transporte de quase um milhão de habitantes é somente o ônibus. Nós precisamos pensar políticas que integrem. Você, como futuro prefeito do Rio de Janeiro, precisa liderar um movimento de integração e de políticas públicas para toda a região metropolitana. Olha, o Fábio está coberto de razão. O Rio de Janeiro precisa ser pensado em termos metropolitanos. A cidade do Rio de Janeiro tem uma enorme responsabilidade com seus municípios vizinhos. O Rio não é uma cidade sozinha, isolada, principalmente no que diz respeito ao transporte, Fábio. E, lamentavelmente, a prefeitura do Rio hoje acredita que transporte de massa seja transporte rodoviário, o que não é. A grande integração tem que ser através do sistema de trilhos. Você tem que apostar num transporte de massa eficaz e de qualidade. Hoje, no Rio de Janeiro, em toda a região metropolitana, nós temos o transporte mais caro do Brasil e o de pior qualidade. A prefeitura do Rio de Janeiro tem um papel decisivo para liderar um movimento junto aos prefeitos de toda a região metropolitana para pensar uma forma de transporte que traga melhoria na qualidade de vida das pessoas. Hoje, um morador de Caxias ou um morador de qualquer região metropolitana chega a gastar duas ou três horas do seu dia dentro de um transporte. Isso é inaceitável para a qualidade de vida das pessoas. Então, está aqui feito o compromisso. Só que você, de Caxias, precisa, na hora de votar para vereador, colocar alguém que nos ajude a fazer essa operação, a pensar o Rio de Janeiro em termos metropolitanos. Vote Fábio Pereira, 5888. Pessoal.